Olá pessoal! Bom, o vídeo de hoje é contando uma super novidade pra vocês, tanto pra mim quanto pra vocês. Então vocês esperam só um pouquinho que eu já conto a novidade de vocês. O nosso canal foi selecionado pra participar de uma campanha do curso de maquiagem da Bianca Andrade, a Bia do Boca Rosa. Vocês conhecem ela, né? Essa aqui, ó. Ela mesma. E vocês sabem que ela fez um curso ensinando várias técnicas, várias coisinhas, vários macetes sobre a maquiagem, né? E eu já assisti esse curso, ele tem duração de duas horas, tem quatro módulos. Nesses quatro módulos tem várias aulas, sabe? Várias aulas ensinando várias coisas. Desde o início da maquiagem, como você trabalhar como maquiador, como você fazer uma pele negra, como você fazer uma maquiagem pro dia, uma maquiagem pra noite e até a maquiagem pro homem. Tem até isso lá no curso, gente. Então ela ensina como que... pra que que serve um pincel, pra que que serve esse, como aplicar uma base e várias técnicas que ela usa pra você ter uma maquiagem bem legal. Então hoje mesmo eu fiz o contorno, né? Que ela ensinou lá. Eu não sabia como fazer um contorno certinho. Então ela ensina a técnica do 3, que eu nem sabia que existia, gente. Mas agora eu já sei, aprendi como aplicar uma sombra, como você fazer um esfumado bem legal, maquiagem pra foto, pra vídeo, qual a diferença, né? O que que isso acarreta e tal, se você tem que caprichar mais na maquiagem. Então ela ensina tudo nesse curso, sabe? É bem legal mesmo. E agora, Thais, a nossa novidade. Conta aí. A novidade pra vocês é que, além de mim, né? Claro que eu fiz o curso, vocês, uma de vocês três aí, vão poder fazer esse curso gratuitamente, tá? Então o link vai estar aqui abaixo, pra vocês irem lá no site, se inscreverem e participar desse curso, tá? O sorteio, ele encerra dia 23 agora, então dá tempo. Tem ainda mais uns 5 dias pra vocês lá se inscrever e ficarem aguardando o resultado, tá? São três ganhadoras pra poder participar gratuitamente desse curso e aprender também mais técnicas, ou quem sabe também aprender a ser uma maquiadora, se você tem vontade, né? De trabalhar isso, ter isso como uma profissão. Então torçam aí pra vocês serem escolhidas, serem sorteadas, tá? É dia 23, tá, gente? Então o resultado sai lá no site. Vocês podem vir aqui, olhar o link, né? Copiar o link, né? E depois vocês irem lá pra ver se vocês foram sorteadas, tá? Então vale muito a pena, eu gostei bastante, hoje mesmo eu fiz, né? Como eu falei pra vocês, eu fiz o contorno, ela ensinou como aplicar um batom, como fazer um esfumado, como aplicar rímel, o que que é melhor, né? De você utilizar na sua cliente, itens descartáveis, então tem muita coisa legal, gente. Muita coisa legal. E se você não, ah, Thaís, eu não quero ser maquiadora, eu quero saber pra mim. Então também vai ser ótimo, tá? Porque você vai aprender vários truques da Bia e ela vai passar tudo isso lá no curso, tá? Então é isso, é essa novidade que eu queria contar pra vocês. Desejo boa sorte pra todas. O link está aqui abaixo, gente. Terminou de assistir o vídeo, clica aqui e se inscreve, ok? Então é isso, pessoal. Boa sorte. Um super beijo e vejo vocês nos próximos vídeos. Tchau!